O enviado britânico ao Iêmen, Timothy Torlatt, escapou nesta segunda-feira de um atentado suicida em Sana. Este é o primeiro ataque do tipo este ano no Iêmen, onde autoridades travam uma forte luta contra a rede al-Qaeda. O terrorista foi identificado como sendo Otmani Ali Numan al-Salawi, originário de Taez, ao sul de Sana.